Nos últimos anos, Goiás tem se destacado nacionalmente não apenas pelo agronegócio. Hoje o estado é destaque também em relação no número de aberturas de empresas. Só neste ano, até o mês de maio, já são mais de 14 mil novos CNPJs. Desse total, 585 são empresas com capital social superior a meio milhão de reais. Isso porque o estado de Goiás garante, primeiro, segurança para os seus empreendedores e empresários. Ao abrir um negócio, ele tem certeza que o ambiente de negócios no estado de Goiás é seguro. Em segundo lugar, nós temos um programa estadual de liberdade econômica. Isso faz com que os empreendedores, empresários e investidores tenham confiança no estado para poder abrir os seus negócios. Porque aqui não há burocracia estatal. Ou seja, o estado busca desburocratizar e não criar dificuldades. Em abril, o estado registrou a abertura de 3.596 novas empresas. O que representa um crescimento de 38% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram criados 2.604 novos negócios. Para se ter ideia do que esse número representa, é como se por dia 120 novas empresas fossem criadas. Esses são os dados da Junta Comercial de Goiás, a Jusseg, que não incluem os microempreendedores individuais. O João tem 22 anos e está entre os novos empresários de Goiás. Em abril, concretizou o sonho de abrir a empresa no ramo da moda. Em 2024, fui convidada pelo SEBRAE para fazer parte de uma mentoria de moda autoral. Então, para participar dessa mentoria, eu já abri o meu CNPJ para conseguir colocar a minha marca para rodar de fato. Então, hoje, tenho o meu CNPJ novamente. A marca está funcionando, está rodando. E tem muitos projetos para vir por aí. As cidades com maior concentração de empresas são Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis. A cada 20 horas, um novo CNPJ pode ser criado em Goiás. Um avanço, já que até 2019, esse processo levava até três meses. Hoje, abrir uma empresa aqui no estado é mais rápido do que em grande parte do país. No Brasil, em média, são necessárias 28 horas para que o negócio seja aberto, segundo o ranking da rede nacional, para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. Com a implantação agora, a nova lei da liberdade econômica, isso vai melhorar ainda mais. Porque várias empresas, ditas pelo próprio governador, mais de mil quinais serão facilitadas essa abertura de empresas a partir de agora. E esse processo pode ser ainda mais rápido com a implantação de novas tecnologias. A inteligência artificial vai melhorar e muito a questão da leitura desse contrato padrão, vai diminuir alguns problemas que existem atualmente, né? Que é o reflexo da leitura do próprio contrato, certo? E isso nos levará a ter novos recordes. Com certeza, isso acontecerá cada vez mais rápido e cada vez melhor juridicamente. Ainda segundo os dados divulgados pela rede SIM, em abril, Goiás foi o estado que mais abriu empresas, em comparação às regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O Ceará aparece em segundo lugar com 2.996 novas constituições. E em terceiro vem o Mato Grosso, com 2.434. A abertura de novas empresas faz a economia girar e criar novos postos de trabalho. Fazem parte do perfil de novos negócios os serviços combinados de escritório e apoio administrativo, promoção de vendas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, além de atividades de consultoria em gestão empresarial. É importante dizer que o estado de Goiás, por um elemento logístico, por estar no centro do país, também consegue concentrar todas as empresas que podem exportar para o Norte, para o Nordeste, para o Sudeste, para o próprio Centro-Oeste, trazendo aí uma característica geográfica muito boa. Então, vamos lá.